Não quer me levar pra nossa casinha? Sai de perto, Sandra, sai de perto. Não seja grosso comigo. Me dá uma bicadinha aí desse uísque que eu já tô indo. Já falei pra você ficar longe do meu marido mais de mil vezes. Desinfeta, cachorra. Desinfeta que a festa acabou e a minha paciência também. Relaxa, mocraia, relaxa. Eu não preciso mesmo desse uísque. Aliás, eu tô indo pro meu belo apartamento abrir a minha boa garrafa de champanhe bem geladinha. Aliás, esse que vocês serviram tava quente. Sai, cachorra. Sai, sai. Chorra safada, bagaceira. O que ela queria, hein? Nada. Não conhece? Não. Puxando assunto metido, espaçosa que é. Aham. Ai, gente, vambora. É a hora de ir embora. Não, mas peraí, vai já? Não, amanhã aconteceu. Todos nós. Vamos também, meu? Vambora. Gisele, vambora? Vamos. Você tá chamando a Joyce. Ah, mas peraí, filha. Não vai sumir de novo, hein? Luciano, olha lá. Por favor, tá tarde, tá? Gente, gente, olha só, olha só. Eu e Rubinho estamos pensando em fazer uma reunião lá em casa e ele vai cozinhar. Vocês vão virar fregueses, porque Rubinho na cozinha é tiro certo. Mas eu vou logo avisando que ele é daqueles que prepara comida, serve e depois fica assim pra nossa cara, ó. Não, não, não. Pra ver se a gente gosta da comida. Ai, que é isso. Não, mentira. Não faz isso. Lembra aquele filme, o jantar da Margarete? Não, a NET. A NET? Tudo maravilhoso, pai. Nunca tive uma festa de aniversário tão linda, né? Ah, teve sim, muitas, que eu me lembro. Vai descansar, vai, Constância. Tudo correu muito, muito bem. Então, com licença. Boa noite a todos. Boa noite, Constância. E a Sandra, hein? Apareceu. É, até que ela se comportou, né? Ah, aquela só o que faltava, ela plantar alguma, né? Aquela... Bozada, né? Essa menina ainda me preocupa. Bom, vamos, meu bem. Vamos. Ótima ideia, Rosão. Grande festa, hein? Tchau, querido. Pazinho, eu não sei como lhe agradecer. Sendo feliz. Isso é tudo que eu quero, que vocês sejam felizes. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Beijo. Papai. É, em outros tempos, mesmo os fins de festa eram mais animados do que essa casa. É. Em outros tempos, papai, muitas vezes todos dormiam aqui, né? É. Vamos subir, pai? Você deve estar cansado da viagem. É, um pouco. Mas agora eu vou descansar bastante. Nada como uma boa noite de sono na cama da gente, né? Eu também vou subir com meu maridinho. Estou me esperando lá em cima. Vamos. Vamos. E o Tidinho, Guilherme? Esses devem ter se divertido a dessa. Vamos. E como, mamãe? Vai ser difícil tirar eles da cama. Isso sim. Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mais É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Já tá indo embora? Já. Acabou o meu plantão. E você? Tá indo também ou tá chegando? Tô chegando. O Renato tá saindo. Já? Que bom! Durou menos tempo do que parecia que ia dormir. É mesmo. Ele deixou os médicos loucos de tanto que queria ir embora. Quase fugiu do hospital ontem. Bom sinal. Melhor assim, né? Bom, boa sorte. Vamos continuar nos vendo aqui por causa do seu pré-natal? É verdade. Muito obrigada. E bom descanso pra você. Tá bom. Tchau. Até mais. E aí, meu camarada. E aí, meu camarada. E aí, meu camarada. Descobriu o preço da liberdade? Grande, doutor Diogo. Eu vou sentir sua falta, sabia? Depois eu preciso ver o seu material da África. Por que a gente não faz uma amostra juntos, com fotos e vídeos? Uma boa ideia, não é? É. Eu acho que nós dois juntos daríamos uma bela história. Você não acha, Lívia? Não precisa dar. Acho que vocês são meio complementares. Eu já percebi isso. É isso, Lívia. Desde quando eu me completo com homem? Bom, agora vamos ao que interessa. Você teve uma ótima evolução, Renato. Tudo indica que você vai poder voltar a andar sem problemas nenhum. Isso é, esse ao que tudo indica nos médicos é que é dose pra leão. É, mas não tem jeito. É assim mesmo. Hoje você recebeu alta do neuro. Agora você vai pra casa, vai continuar pra fisioterapia durante todos os dias da semana. Bom, nós vamos continuar os procedimentos burocráticos, mas pra proteger o laboratório de possíveis questionamentos quanto à lisura do exame, do que propriamente por qualquer exigência da justiça. E a Ângela vai cuidar do que é necessário. Oi, boa tarde. Tudo bom? Bom, primeiro nós vamos tirar as impressões digitais das duas pessoas que vão fazer o exame. Tá? É você? Pode ser. Sim, Francisco. Eu vou ter que fechar meu dedo também? Uhum. Mas depois eu limpo pra você. Tá bom? Tá bom. Também. Tinha. Isso. Assim. Há algum tempo atrás esse exame era cercado de cuidados. O senhor deve se lembrar é que as pessoas não confiavam muito nele. Além de ser um exame muito caro, né? Mas ele ainda não é 100%, né? Não. 99% será que não chega? Pronto. 1% em estatística é muita coisa. Eu não acho muito. Agora vamos fazer uma foto dos dois juntos. Eu não sabia desse procedimento. É, como eu te disse, é pra proteger o laboratório. Agora você vem pra cá, né? Isso. Fica do seu tamanho aqui. E... 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 Olha. Olha. Aqui comigo já terminou. Tá bom? Até agora não doeu nada. E nem vai doer. Você quer ser o primeiro? Eu não. Deixa eu ir primeiro. Tudo bem, mas eu quero os dois juntos pra que um Silva te testemunha por outro. E como ele é criança, os responsáveis podem testemunhar no lugar dele. Meu pai é ele. Até ele dá como certo que o Léo é o pai. Menininho esperto, não é? Menininho esperto por quê? Ué? Porque é bom ter um pai. Principalmente um pai rico, não é? Alice, você não quer esperar lá fora? Tá acabando. Ah, qual é, Léo? Vai me dizer que não é verdade. Meu neto não precisa de pai rico. Para com isso, Alex. Calma, Alice. Calma. Tá bom. Gente, estamos aqui pra fazer o exame, né? Podemos continuar? Vamos lá? Tá bom? 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 Tô com quase que dói, vô. Não dói não, Francisco. É rapidinho. É só uma picadinha. Ai, ó, Johnny! Tá bom? Não, 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 Francisco. Vem cá. Não vai doer nada. Deixa de ser bobo. É só uma mordidinha de mosquito na pontinha do dedo. Você tem que fazer esse exame, cara. Não dói nada, não, cara. Confia em mim. É só uma picadinha e pronto. E outra? Somos homens e homens não podem sentir medo de uma picadinha qualquer. Hã? Vai. Vem que eu fico perto de você. Francisco. Filho. Vai. Vem cá, rapaz. Fico perto de você aqui. Não vai doer nada. Vem cá. Oi. Mimo demais, né? É isso que dá. Não precisa nem olhar. Eu vou tampar os seus olhos e você não vê. Bota o dedinho aqui. Isso. Isso é rapidinho. Aí. Aí. Viu? Viu como é que ela dói? Não doeu nada. Viu, foi? Eu aguentei. O algodãozinho. Vai lá. Agora lá. Fica com o seu algodãozinho no dedo. Viu? Até a hora que o vovô mandar você tirar. Você pode obrigar aqui, por favor. O senhor ou a senhora pode vir aqui também para rubricar com o representante do menino. Viu? 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 Viu. Viu? 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 Eu gosto de ir na escola, de brincar, de jogar bola, de ir no mar, de ir na piscina. Eu tô vendo que você gosta de se divertir, né, Francisco? É, eu gosto de me divertir. É isso aí. Eu também, quando eu era pequeno, assim, quando eu tinha o teu tamanho, eu gostava mais de brincar do que fazer qualquer outra coisa. O seu nome se chama Léo mesmo? É Leonardo. Léo é apelido. Você tem apelido? Eu não, mas tem dois franjistas lá na minha escola. Todo mundo chama eles de chiquinho. Mas o meu nome é Francisco. E você gosta do seu nome? Ah, eu gosto. Foi na mãe que me deu. Você sabia? Sabia. Sabia, sim. Antes dela virar estrelinha, ela que escolheu pra mim. Ah, e quem foi que te falou isso? É meu avô. Vem cá, esse menino não vai perder a hora da escola, não? Gente, eu não aguento mais esse copo chato, Sarnal, viu? Alice, espera um carro, vai. Nós não vamos demorar. Francisca, você quer sobremesa? Dá tempo. Deixa eu ver aqui. Dá, mas a gente não vai poder demorar. Beleza? Tá certo. Tchau. Não, tá brava? Não tá, não. O cara dela é assim mesmo, filosíntico. Vem cá, Francisco. Vem cá, Francisco. Fala pra ele o que você vai comer. Quero sorvete de chocolate. E aproveita e traz a conta também, que a gente tá com um pouco de pressa. Quero ver, hein? Comer tudo aí e depois comer só. Quero ver, hein? Quero ver, hein? Quero ver. Quero ver. O sapato tá apertado. Tá apertado? É. Bom, então, vamos tirar esse sapato aí. Cadê? Opa! Tirou um, cadê o outro? Aqui. Tá aqui, ó. Aí. Segura aqui. Vambora, moleque. Vambora. Cadê seu carro? Sumiu, né? Roubaram ele? Não. Não roubaram, não, Francisco. É que a Alice tava cansada, pegou o carro e foi pra casa descansar. Isso que aconteceu. Ó o táxi aí, ó. Vambora, que seu avô já ligou duas vezes. Vambora. Oi, gente. É, mas vai sair e a gente vai poder entrar. Tá livre aí, né, amigão? Opa! Entra aí. Você leva lá pro Dias Ferreira, por favor, no Leblon? O que é mais importante pra você? O que é mais importante pra você? Ou o menino ir pra escola no primeiro dia de aula, né? Mas nem que ele estivesse cursando o último ano de medicina. O mais importante, ele ia almoçar na companhia do pai. Isso é pra você, Marta, que não tem responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra que não cabe na sua boca, hum? Tá bom. Eu vou descer, eu vou pegar a lancheira, vou esperar lá embaixo e vou sair de lá mesmo. Ai, calma, calma, homem, calma. Ele ainda tem que trocar de roupa. Sabe por que você tá assim? Não é por causa do atraso, não. É que você tá mordido de ciúmes. É o Francisco, né? Foi almoçar com o pai e provavelmente se divertiu. E muito. É por isso que você tá assim. Você não sabe do que você tá falando, Marta. Eu vou esperar lá embaixo e o menino vai com a roupa, que estiver, e pronto. E chega. Aí. Aí, Francisco. Ó, chegamos em cima da hora, mas chegamos. Vamos trocar de roupa, Francisco. Que sapato é esse? Por que que tá sem sapato? Ah, não acredito. Olha o sujeiro no pé, Francisco. Agora vai ter que lavar o pé? Onde já se viu andar descalço no meio da rua? Vamos, 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 vamos. Vamos trocar de roupa, eu lavar isso. Desculpa, seu Alex. Ai, meu Deus do céu. Ele tava se queixando no sapato apertado, eu acabei deixando ele ficar descalço. Como foi minha. Não, imagina a culpa. Não tem culpa nenhuma. Que isso? O sapato tava apertado, tem mais é que tirar o sapato? É, é verdade. É isso. Entra, toma um café. Não, dona Marta, obrigado. Eu tô atrasado pra uma reunião de trabalho, mas eu prometo que volto. Tá bem. Até logo, então. Tchau, até logo. Meu amor, vou tomar uma bela ducha, fica bem cheirosinho pra você. Ah, eu vou pensar numa comidinha bem gostosa pra fazer pra gente. Isso, isso, boa ideia. Pensa num cardápio delicioso que nem você, meu amor. Hum, 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 hum. Não, 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 não. Isso é uma chantagem? É, claro que é. Você veio ou não veio? Não. Isabel! 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 Você sabe qual é a minha vontade, Renato? Deixar você aqui gritando, feito um idiota, e chamar a polícia pra te levar. De cadeira, de rodas e tudo. Isabel! Para, Renato, chega. Que cara maluco. O que você quer? Eu quero que você entre no carro. Tá bom, Renato, eu vou entrar no carro. Mas fala logo o que você quer, que eu tenho trabalho pra fazer. Eu vou entrar no carro. E eu só que humilhação. Tem que ser carregado no colo pelo motorista? É o que você tá merecendo, ser humilhado. Depois, se era só pra fazer esse escândalo, não precisava ter saído do carro. Gritar, ser daqui mesmo. Ah, não, mas eu queria comover você com a minha figura. Uma cadeira de rodas. Mas não me comoveu. Fiquei com mais raiva ainda de você. Ah, mãe, é empregada. Ah, vamos perguntar pra ela. Desejam alguma coisa? Seu patrão está? Vocês devem estar enganadas. Estão procurando quem? O Lucas. Lucas Azevedo. É aqui mesmo. Ah, pode chamar, por favor? Eu sou a filha dele. Um minutinho, por favor. Já vi que esse pessoal daqui é todo bem esquisito. Vamos, filha. Vamos esperar ali dentro. Vamos pra lagoa, cara? Não, não vamos pra lagoa coisa nenhuma. Fica parado aí. O que você tá querendo, Isabel? Eu é que pergunto ao Renato o que você tá querendo. Eu não vou sentar aqui enquanto você não me falar o que você pretende. Eu vou me matar. O que? Se você não casar comigo. Ah. Eu não caso com homem casado, lembra? Seu Renato, é melhor esperar lá fora. Não, não, não. Fica aqui, cara. Vamos pra lagoa. Não, não vamos. Fica dentro, fica fora, fica onde quiser. Mas o carro não sai daqui. O que eu faço, seu Renato? Quem é que é seu patrão, meu camarada? Dona Lívia. Quer dizer, o senhor, seu Renato. Então, então, o senhor, por favor, me obedeça. Vamos pra lagoa. Se você sair, você vai se arrepender. Arrependido, eu tô de ter conhecido você, Renato. E se você quiser gritar, grita, porque já não faz a menor diferença. Isabel, vem cá! Tá pra nascer o homem que vai me dar ordens. Se você quiser falar alguma coisa, fala aqui mesmo, porque eu não vou sair com você, Renato. Você tá se recusando a me ouvir? Não, eu tô me recusando a sair com você. Alice, deixa eu trabalhar. Vai pra casa, toma um banho frio. Ou então não, vai andar na lagoa, no calçadão. Vai te fazer bem. Tá, tá. Pode deixar, eu vou pra casa. Mas olha, Léo, eu não gosto de ficar na antissala esperando uma autorização sua pra entrar aqui. Por que que você tá com raiva de mim? Tinha que fazer a gracinha de pegar o carro e ir embora? Me deixar lá plantado com o menino? Ai, mas também é um saco ficar esperando, né? Você sabe que eu sou muito inquieta, Léo. Você me conhece. E outra, você tá muito meloso com esse menino. Nossa, me enjoa. Você não vai me perdoar? Olha, Léo, se você quer saber mesmo, eu adorei conhecer um menino. É sério. É uma graça. Quem sabe também eu não posso chamar ele assim pra sair, pra fazer umas compras, hein? Léo. Pera, pera, pera. E, Lícia? Eu morro de ciúmes de você. Não é ciúmes assim com mulher, não, é? Eu morro de ciúmes de você com seu filho. Lícia, você tá sendo infantil. Não, não, eu morro de ciúmes de você com a sua avó, Léo. É, é verdade. Eu morro de ciúmes quando vocês começam a conversar de um assunto que eu não sei, que eu não vivi, que eu não estive lá. Ah, eu morro de ciúmes também do seu trabalho que te absorve tanto, Léo. Mas tem uns ciúmes que eu tenho que é acima de tudo e de todos. Eu morro de ciúmes da Nanda. Eu já acabei, tia. Acabou? Eu também. Também? Ok, ok. Então, cada um traz assim o seu desenho. Vamos sentar em roda aqui, sem pressa. Vem também, vem. Posso não ser qual é o palco? Todo mundo senta aqui no chão agora, em rodinha. Amor, senta aqui. Isso. Vem, Clarinha. Se não, não vai dar pra você cantar. Então, vamos começar com o desenho do Francisco. Francisco, mostra o seu desenho pra turma e conta como foram suas férias. Eu fui na praia com o meu tio, comi picolé, de chocolate, também estou de pico, comi aquelas coisinhas de praia. O que mais? Fiz a lenda praia. É? Pegou jacaré? Peguei. É? Você foi com quem? Você foi com o seu tio Sérgio? Sua. É? Clara, conta pra gente, Clara. Mostra o desenho e conta pra gente. O que que você fez nas férias? Moça bonita. A moça bonita? Ela brinca com você? Brinca. Ah, que bacana. E essa aqui? Quem é esse cabeludo? Esse cabeludo? Salvador. Esse é o Salvador? Lídia. Lídia? Mãe. Mamãe? Lídia, Salvador e mamãe. E a mamãe? Mãe. 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 Olá, Paula. Tudo bem? Andréia, pode descer o Rodrigo. Oi, Rodrigo. Oi, meu amor. Ele está tão feliz que passou as férias com o pai. Ele fez um desenho tão bonito do passeio. Ah, eu sei. Ele não fala em outra coisa. Então, meu amor, vamos lá. A gente já vai, Paula. Obrigada. Até amanhã. Tchau, querida. Tchau, Rodrigo. Oi, Sérgio. Um momentinho. Andréia, pode trazer o Francisco. Francisco, seu tio Sérgio chegou. Tchau, Clara. Um apetite. Vem, vem. Oi! Olá, mãe da Clara. Oi! Como é que foi o seu dia de aula? Foi bem, mas tem dois amiguinhos novos lá da minha sala. São menores do que eu. Ah, mas não tem nenhum problema. São novos amigos, não? Olha lá, Clara. Já vem vindo. Ah, obrigada, querida. Ainda vou conversar um pouco com a professora. Então, até amanhã, né? Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, até mais. Hoje, eu conheci uma amiguinha nova. Ah, é? É. E você já conhecia ela? Eu conheci ela do parquinho. Ah, que bom. Mas eu não sabia que ela estudava na minha sala. Não? Não. Hoje, eu tenho um beijo nela e ela me deu um beijo. É. E a mãe dela, ó, ficou de olho no senhor. Cuidado, hein, Francisco? Vai lá pro banheiro. Vai tirando a roupa que daqui a pouco eu vou te dar um banho daqueles. Vamos que eu te levo. Ah, Francisco. Oi. Você não me contou o nome da sua amiguinha? Clara. Clara. Clara e Francisco. Ah, combina. Eu vou tomar um banho também, que esse calor tá insuportável, mãe. Meu avô disse que Clara é o nome da minha irmãzinha que morreu. É, vamos lá. Vamos, Francisco. Vamos brincar. Vem de cabalinho, vem. Vem. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Alô? Não, é que não tem ninguém com esse nome. É engano. Quando ela passa por mim, Rio de Janeiro ou demais, mesmo se estivesse em Berlim... Olha aí. Não. De jeito nenhum. Calma que eu tô chegando, bebê. Vai. Ah, eu tô chegando pra valer. Tô chegando mesmo. Ai, 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 ai. Neném! Cadê, cadê? O que foi? Neném, pode abrir. Que destroço. Neném, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Olha, um carro bom, novo, zero quilômetros e com um ótimo preço. Não, não, senhora, tá me explorando, além da conta. Pelo amor de Deus, até pra ser explorado tem que ter um teto, um limite. Mas que... Que... Greg. Tá louca? Você não acha que a sua mulherzinha aqui que te dá tudo, não merece um bom carro pra andar por essa cidade tão perigosa hoje em dia? Olha que... Você corre muito mais risco com o carro do que até, minha filha. Você pode pagar em várias parcelas. Eu posso pagar, né? Eu. Eu que vou pagar. Com certeza. E é só assinar... Mas de jeito nenhum. Não, não, não. De jeito nenhum. Eu não assino papel nenhum com você, pelo amor de Deus. Só vai piorar a chantagem. Que isso? Greg, eu já te pedi quantas vezes pra você não falar essa palavra que é muito feia. Muito feia. Tá bom, eu pago à vista. Mas esquece essa história de carro zero, tá? Pensa num carrinho usado. Três anos de uso, quatro anos de uso... Não, não, não. Não, não, não. Amor, você não tá entendendo. Eu não sou mulher de usar carro usado, meu bem. Você quer me humilhar? É isso? Já pensou aquela megera me olhando e eu andando por aí pela rua com um carro usado? Você jura, né, meu amor? Você quer carro pra usar ou pra ostentar? Pra as duas coisas. Bebê. Para de ser pão duro com a sua mulherzinha. Poxa vida. Eu te dou sempre tanto carinho. Não, não, não. Não custa absolutamente nada. Você nem olhou o carro. Carinho demais. Carinho demais, sabe? Lá em casa eu já tô começando a negar fogo, viu? Logo, logo a Carmen vai me expulsar de lá por falta de uso. Tô começando a ficar fora do prazo de validade, chefe daqui a pouco. Bebê, mas eu aqui não tenho o menor problema com isso. Pra mim, você vai ser sempre o meu Greg. O meu garanhão. É lindo, bebê. Tem preto, prata e branco. Esquece, esquece. Não é o que você educar. Tem várias cores. Não é o que você educar. Você sabe dirigir? Não, você pode me ensinar. Isso é o de menos. Vem aqui. Deixa eu te mostrar as cores. Eu tô brincando de autoescola. Não, as cores são lindas. Ah, você quer brincar de autoescola? Não, entra aqui na minha autoescola, vem. Eu, eu, mas eu não sei dirigir. Ah, eu te ensino. Pera, deixa eu te mostrar as cores. Não, não esquece as cores. Vem cá, vem.